Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos com a parte 37 de Pokémon HeartGold E bora lá então continuar a nossa jornada aqui em Canto No último episódio ganhamos da Janine, nossa quarta insígnia aqui em Canto, já chegamos então na metade das insígnias A gente vai então utilizar o Fly até Saffron, lá onde era o ginásio, onde era não né, onde é ainda o ginásio da nossa queridíssima e amada Sabrina Chegamos aqui em Saffron, vamos pegar a nossa bike marota e vamos seguindo ao norte de Saffron Por que é o norte de Saffron? Porque o norte de Saffron fica a cidade de Cerulean E Cerulean é a cidade da nossa queridíssima e amada Mist Claro que vocês já devem ter visto a Mist no anime e chegamos aqui então em Cerulean A gente pode vir tanto para a direita, tanto para a esquerda, que aqui não tem o nosso queridíssimo e amado Cut Para a gente poder utilizar né E aqui chegamos a parte do ginásio, já vamos adentrando o ginásio sem brincadeira Ué, cadê o pessoal daqui do ginásio? Ok né, tudo bem então A gente vai ter que fazer uma questzinha antes de enfrentarmos aqui o pessoal do ginásio aqui de Cerulean A gente tem que vir em direção como se fosse a cidade de Celadon, na verdade né, se fosse em Fairhead A gente estaria indo em sentido ao Rock Tunnel, passando ao Rock Tunnel a gente chega a ver Lavander e assim vai a nossa jornada Que tem vários e vários treinadores para a gente poder enfrentar Pegamos essa Max Potion Tranquilo e Sereno e começaremos então enfrentando todo mundo Na verdade eu não sei se eu acabo enfrentando todo mundo tá, eu vou acabar enfrentando todos que estiverem na minha alçada Por quê? Porque eu não trouxe Cut comigo, uma hora vocês vão ver que eu vou até falar com uma plantinha para ver se eu tenho Cut Mas eu acabo não tendo o Cut comigo, então acredito que deve ter passado algum dos treinadores Um ou dois na verdade treinadores por mim tá, eu acabo não trazendo o Cut comigo e por isso acabo deixando passar para trás um ou dois treinadores Acho que aquela Pokébola ali em cima, onde agora está o logo do Pokémon HeartGold Eu acho que ela a gente não consegue pegar ela muito por conta do Cut tá Um Golduck bem tranquilo e bem sereno, vocês podem ver enquanto isso a diversidade dos Pokémons que tem aqui Aqui nessa parte do jogo, lá no FireRed, se eu não me engano aqui o pessoal tinha Pokémons entre o nível 20 e 25 Aqui já está com o Pokémons no nível 40 Um Sand Slash, trouxe aqui a Meganion porque faz tempo que ela não dá o ar da graça aqui Então para a gente dar uma variada nos Pokémons que estamos utilizando, por isso que eu trouxe a Meganion Estamos seguindo aqui por baixo, temos aqui esse Hiker e a gente vai poder pegar este item Se a gente tiver esse Cut a gente ia poder cortar o caminho e seguir a nossa jornada Mas eu, como falei para vocês, não trouxe o Cut O Onix acaba tomando um Hit Kill do nosso Quagsire O Doodrill vai tomar Hit Kill também porque é um Quagsire com nível mais alto do que o dele E se eu não me engano ele toma dando vezes 4 Vamos pegar essa Pokébola para ver o que tem e temos um Full Restore Bem tranquilo e bem sereno por enquanto Vamos voltando já que a gente não tem o Cut Vamos seguindo agora a nossa jornada aqui por cima Se eu não me engano tem mais 2 ou 3 batalhas Ah, aqui é aquela parte que eu falei para vocês que eu não consigo passar por conta do Cut E eu deixo para trás aquela Pokébola E já que a gente... o cara não quis olhar para a gente A gente fala com ele mesmo, não tem problema, eu quero batalhar com todos por aqui Olha um Graveler bem bonito, um Graveler bem bonito, uma pedra, ok né Eu gosto muito do Golem, apesar dos jogos normais A gente não conseguir utilizar um Golem porque precisa de troca Porém essa minha run aqui, não sei se eu já tinha comentado com vocês anteriormente Essa minha run, ela é modificada Ela modifica o que? Ela troca as evoluções por troca Então o Graveler para o Golem Se o Graveler chegar no nível 37 ele já evolui para o Golem Vocês puderam ver que eu troquei o Crack Sair da frente Coloquei o Dragonair para a gente dar aquela variada no time né E o Dragonair também upar um pouquinho Porque o Dragonair está no nível 50 e ele vira um Dragonite no nível 55 Então é sempre bom a gente acabar upando o Dragonair Para ver se quanto mais cedo, mais rápido ele chega aqui com um Dragonite no nosso time Eu gosto muito do Dragonite E o que eu estava falando antes? Ah, da run modificada Então o link para o download da run está em todas as descrições Então sinta-se à vontade caso você queira utilizar um Golem no seu time Um Alakazam, um Gengar, uma Chump E essa run aqui te dá a oportunidade de utilizar isso Eu trouxe então um Pokémon com Surf Que é o nosso queridíssimo Crack Sair E vamos descendo até o Power Plant O que a gente vai precisar do Power Plant Aqui na cidade de Cerulean está tendo um probleminha com a luz O legal é que eu também não trouxe o Repel e vou achar Pokémon a rodo aqui né Ele está tendo um probleminha com luz E aqui é um gerador de luz E a gente então precisa resolver os problemas aqui Que está rolando no Power Plant Aqui a gente tem um item tá Eu fui tentar conversar com o Post Mas não, é um pouquinho antes do Post que a gente acaba encontrando o item É um Carboss O Carboss se eu não me engano melhora a defesa Melhora o ataque, melhora o speed Eu não sei Você pode entregar então para o seu Pokémon E aí ele melhora alguma coisa Ele falou então que aqui um dos ladrões roubou um pedaço da... Uma parte aqui do Power Plant Que faz com que dê energia, gere energia para a cidade Então eles estão com esse problema Um gerador tá E ele vai precisar então que a gente vá atrás Para descobrir aonde está essa peça Você tem que falar com o Gordinho Para o policial vir falar com você Se eu não me engano tá E ele fala então que encontraram um cara suspeito Na cidade de Cerulia E que ele estava entrando dentro do ginásio E como sempre né gente Um garoto de 10 anos aqui no jogo Vamos ter que resolver a confusão toda Vocês podem usar tanto o Flyke Como eu vou utilizar ou voltar mesmo a pé Com o Surf e depois indo a pé tranquilamente Eu vou precisar, eu vou utilizar né O Flyke porque é mais rápido Apenas por isso porque eu sou preguiçoso Graças a Deus Chegamos aqui na cidade de Cerulia E a gente vai então direto pro ginásio Ver este elemento O que ele está fazendo aqui E é um cara da Team Rocket Não sei se repararam Repararam que ele estava dentro da água E ele sai da água E ele bate na gente Eu não sei E ele não tá nem molhado Graças a Deus Bem de boa, bem tranquilo Ok, ele vem e dá o vazar E a gente tem que ir atrás dele Pra ver o que que tá acontecendo O porquê que ele sumiu O que que está acontecendo A gente vai com a nossa bikezona Chegar aqui na ponte Essa ponte que liga então Cerulia na rota 24 Ele tá aqui Ele sim Adentra no meio dos casais E a gente vem e fala com ele A gente vai desafiá-lo Em uma batalha Como a gente faz sempre Contra os membros da Team Rocket E vamos lá então Batalhar contra esse Membro da Team Rocket Que está aprontando Altas aventuras Aqui em Cerulia Legal que ele tem apenas Um Pokémon Que é um Crobat No nível 39 Bem tranquilo Já que a gente tá no nível 51 Extreme Speed Com o nosso Dragonair Para conseguirmos finalizar O Golbat Aqui desse membro Da Team Rocket Ele fala que Ele deixou uma das partes Dentro do ginásio E o pessoal da Team Rocket Vai acabar voltando Aqui em Jotô Para comandar Em Jotô não Em Canto Para comandar o mundo Após a derrota Do Giovanni Eles vão voltar E tentar novamente O seu plano maligno De conquistar o mundo Como ele falou aqui Deixou alguma coisa Aqui no ginásio A gente pode vir E tentar Dar um rolê Aqui no ginásio Melhor a gente Vem aqui por fora Já que o ginásio Tá vazio Vocês vêm aqui por fora E fala com a boia Se eu não me engano Tem que falar Com a parte de fora Da boia Que tá mais próxima Da água Porque a gente vai ver Uma parte então Aqui da máquina A gente vai acabar achando E a gente tem que levar Essa parte da máquina De volta lá Para o Power Plant Porque é uma das partes Que faz Com que eu retorne A luz E acabe Acabe de vez Com o problema Que tinha aqui Eu acabei vindo Aqui no Pokémart Não mostrei para vocês Mas eu peguei as coisas Que a nossa mãe Mandou para a gente Através do Do pessoal aqui Do delivery De De canto E também O burro Voltou O animal Ok E também comprei Alguns repels Porque para evitar Aqueles pokémons Lindos e maravilhosos Que acabaram Incomodando a gente Na parte que a gente Estava com o surf Chegamos na rota 9 E vamos seguindo Normalmente Como se a gente Tivesse ido pela primeira vez Lá para o Power Plant Eu acabei tirando a bike Porque as vezes Eu não tenho muito controle Da minha movimentação Quando eu estou Com a bike Eu deixei então Provavelmente um treinador Para trás Sem utilizar o cut E uns 2 ou 3 itens Caso você sinta Se você Sinta a necessidade De pegar esses itens Ou batalhar Contra esse treinador Sinta-se A vontade Para vir aqui Com o cut Já utilizei o repel Já estou descendo aqui Em direção Ao Power Plant A gente chega na rota 10 E bora lá então Entregar a parte Que a gente pegou Lá no ginásio Para aquele gordinho Vamos salvar aqui E depois a gente tem A nossa Mais uma quest Para a gente ir Atrás da Misty A líder do ginásio Aqui de Cerulha Ok Entregamos aqui A parte do Power Plant Para o nosso Queridíssimo Meu amigo Gordinho O gerador Volta a funcionar E ele vai então Nos recompensar Além da gente Poder liberar agora A Misty Para enfrentarmos Ele recompensa a gente Com o TM57 Charge Bean Lembrando que o Charge Bean Quando você usa Ele tem a chance Se eu não me engano É 20% Só de chance De aumentar O Special Attack Bom Eu poderia até Encerrar o vídeo Por aqui Porque a gente Já fez uma Quest Já foi um Negócio Legal Porém A gente vai Atrás da Misty Porque agora A Misty Ela não Estará No ginásio Dela Ainda Vamos mais uma vez Utilizar o Fly Aqui com o nosso Crobat Mais uma vez Indo no modo Preguiçoso Para a gente Indo no modo Preguiçoso Para a gente Nada Indo do modo Preguiçoso Até Cerulean E agora A gente vai Se você já jogou Firehead Você sabe que Essa parte aqui É a ponte Para a casa do Bill E é basicamente Para onde a gente Vai agora A gente passa aqui Na rota 24 Se eu não me engano Esses caras Não batalham Eu até tentei Falar com eles Para ver se eles Batalhavam E eles não Batalham Porém Aqui na rota 25 Tem uma sequência De batalhas Se eu não me engano São Uns 6 ou 7 Batalhas Que estão por vir Por vir Agora E bora lá Então Enfrentar Todo mundo Como eu falei Para vocês Eu trouxe O Dragonair Na frente Para ver se ele Já vira logo Um Dragonair Mais para frente Ele está precisando Melhorar Um pouquinho O seu ataque Porque como vocês Podem ver Um Dragon Pulse Apesar de ser Um Stab Não está finalizando Os pokémons Mais fracos Vamos seguir Nessa jornada Se eu não me engano Não tem como Desviar de ninguém Aqui Então a gente tem Que fazer Exatamente Todas Essas Batalhas O Wigglytuff Que se a gente Estivesse jogando Algum modo Algum jogo recente Provavelmente Eu tiraria O Dragonair Porque ele não Tomaria dano Para pokémons Tipo dragão É igual O Grambool Mas o Grambool Eu preferi tirar E trazer Então aqui O Jouton Que inclusive Acertou o Thunder E finalizou com Hitkill O nosso querido Grambool E chegando Então ao nível 52 Bem tranquilo É bem sereno Bora lá Então Dessa vez Aqui é um Mini Labirinto Como se fosse Assim Um labirintinho Cheio Dessas Árvores Fazendo com que A gente seja Basicamente Obrigado A enfrentar Todos os Treinadores Aqui Olha só O Dragon Plus finalizou Um pokémon De primeira Só porque Eu tinha Comentado Vaporium Contra O Jouton Batalha Da Zeve Evolutions E o Jouton Deu Hitkill No Vaporium Vaporium Que é um baita Pokémon Um pokémon Fantástico Eu acho Um dos pokémons Muito bonitos Seguindo a nossa jornada Vocês podem ver Ali embaixo Que temos uma batalha Em dupla Por enquanto Temos só Batalhas Normais E seguimos Este caminho Para ir até A casa do Bill E já adianto Para vocês Que ali na casa Do Bill A Misty Ela está ali Então é por isso Que ela não está No ginásio Aí ela está Conversando Com um Cientista A gente vai Acabar falando Com ela Que a gente Quer batalhar Com ela No ginásio De Cerulem E ela fala Então que ela vai Para o ginásio Dela Já que ela Encontrou Finalmente Um desafiante Aqui está A batalha em dupla Se eu não me engano É essa batalha em dupla E depois Mais duas batalhas Ela é a número Cinco E a irmã dela É a número Seis Ela é a última Dessa linha Dessa linha De batalhas Que a gente tem Aqui Nesse mini Labirinto Que temos Aqui Nessa parte Encanto Tiramos a megana E colocamos O Crobat O nosso queridíssimo Dragonair Acertou um Dragon Pulse No Paras E foi reticul O Gloom Acaba utilizando Natural Gift Porém Não foi muito Super efetivo A gente com mais um Dragon Pulse Elimina mais um Pokémon Dessa vez Foi o Gloom O nosso Crobat Utiliza o Fly Consegue derrotar O Paras Tudo reticul Por enquanto O Dragon Pulse No Pidioto Foi bem tranquilo Também Mais um reticul Agora vem o Parasect E o Bellasum A gente vai mais uma vez Com o Fly O Dragon Rush No Bellasum Não foi reticul Foi o primeiro Que não foi reticul A gente tenta mais uma vez O Dragon Rush Acertamos E o Fly Acabou errando Vamos para Um Bite Agora no Parasect E um Dragon Rush No Parasect Da número 6 Ou da número 5 A gente passa então Com o Dragonair Para o nível 52 A nossa mãe está nos ligando Não se esqueçam de então Na vida real Atender a sua mãe Ela é preocupada com você Ela se preocupa com você No jogo Ela apenas vai falar Que comprou itens E deixou No Pokémart Mais próximo Olha um Porygon Bem legal mesmo Um Porygon Vocês podem perceber então Entre o intervalo De uma batalha Ou outra Eu acabo Upando os meus Pokémons O Porygon tinha Ice Beam Quase finalizou O nosso Dragonair E eu acabei falando Que a gente upa os Pokémons Não A gente recupera os Pokémons E agora sim A última batalha Que a gente tem aqui Mas por ele antes De batalha com a gente Ele acaba entregando Para a gente Um Nugget Por termos conseguido Passar Por todas As batalhas E dessa vez Só porque eu falei Que eu recuperava os Pokémons Eu não recuperei Porém O Dragonair Deu um Aquatail Não finalizou O High Horn E o High Horn Finalizou a gente Com um Um Takedown A gente vem então Com o Dufon Para ganhar Experiência Experiência Free Ele vem e coloca Um R-Turtle E quanto me engano É uma batalha De iniciais Peral Dance Bem tranquilo E bem sereno Muito por conta Das diferenças de níveis Conseguimos finalizar O R-Turtle Nosso adversário E ele coloca Então um Charmeleon E a gente vai Com um Cragsire Maravilhoso Utilizando o Waterfall Conseguimos derrotar O Charmeleon Passamos com o Cragsire Para o nível Cinquenta e quatro Agora a gente vai chegar Na casa Do Bill Que deveria ser A casa do Bill Mas o Bill Está lá em Jotô E esse aqui É o avô Do Bill Ele fala exatamente Isso que eu falei Para vocês Que deveria ser A casa do Bill Na verdade É a casa do Bill E o E o Bill Está em Jotô Ele vai falar Alguma coisa Para a gente mostrar Um Pokémon Eu vou tentar mostrar Então a Meganium Que eu sempre mostro A Meganium E ele fala Que não é esse Pokémon Que ele falou Eu não prestei atenção Para saber Qual que é o Pokémon Que ele quer Que a gente mostre Então Caso você saiba Sinta-se à vontade Para deixar aí Nos comentários Aí eu posso fazer No próximo vídeo Vim aqui E mostrar para o Bill Qual Pokémon Que ele quer Olha lá Ele fala de algum Pokémon Azul E eu não sei Qual Pokémon Poderia ser Será que seria um Nidorino Nidorian Nidorina Que em relação ao Bill Por causa do Farhead E aqui está A Misty Ela está falando com o cara O cara da Uvasari E ela fala Ah você Legal Você ajudou a gente Ela adiciona a gente Em algum número Aparentemente E ela volta Para o ginásio dela Em Cerulian E a gente pode Finalmente Enfrentar a Misty No ginásio de Cerulian Bom rapaziada Esse vídeo já está Gigantesco Já estou me enrolando Na explicação E é isso Muito obrigado Para você que assistiu Até agora Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau